A tocha da surpresa Qual é a calcinha dele? Bicha velha Opa bom, tá só interpretando o personagem ou você acha que incorpora bem? Isso, não insiste O que você me fala disso, Luizão? Aí, meu amigo Dirceu Maravilha, aqui é o Margarida Fuchou, Dirceu, estou aqui para te fazer um convite, aliás, desafio, você, com o meu tradicional uniforme cordeirosa, sendo o meu bandeirinha, meu assistente, me machuca Dirceu, você com o bolsinho na mão, eu com o meu aflito cordeirosa, dentro de um canto de futebol, Margarida e Maravilha, nossa, seria uma maravilha, um beijo pro seu, cadê a Margarida, e aí, mostra a calzinha, mostra a calzinha. A resposta é a cara, a resposta é a mulher. A resposta é a mulher. A resposta é a mulher. Agora, no final, não é a resposta. A resposta é a mulher. A resposta é a mulher. A resposta é a mulher. Música Agradecendo a galera do Salto de Venceslao Brás que marca a presença Nós vamos ver daqui a pouco então o Vindo Nacional Brasileiro Os vereadores também, se tiver algum vereador que quer entrar aqui no gramado A Prefeita Municipal já está por aqui Os vereadores por gentileza para perfilar por aqui juntamente com os atletas que vão correr atrás da bola Nesta grande festa embarada Esse é o corte do 53º aniversário de Barão e Antonina O combinado paulista vem a campo, o time que começa com o Sérgio, o gol, o pavão, a trata e a paz Daqui a pouquinho aqui os vereadores estão chegando, as autoridades Todos aqueles que vão estar participando desta festa Maravilhosa, em Barão e Antonina, mais uma vez nós aqui Agradecendo a Prefeitura, a Micromapa Informática de Santa Cruz do Rio É Corinthians? É Corinthians? Vai Corinthians? Quem gosta de Corinthians? Levanta a mão Quem gosta de futebol? Levanta a mão Quem assiste YouTube? Levanta a mão Quem faz petitir na cama? Levanta a mão Ou você? 속 a colabora jogando gentil da costa, vice-prefeito de varão dentro do caminho faça um momento, que eu vou ser para tirar o seu chaves O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?